O silêncio nos ensina e mais uma vez nos ensinou. Lula calado é um poeta. Na abertura da Cúpula do Futuro em Nova Iorque, o palco estava armado para receber líderes globais que supostamente trariam propostas inovadoras e resolutivas para os desafios contemporâneos. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, que com a experiência acumulada de mandatos passados, deveria apresentar um discurso à altura da importância do evento. Contudo, ao invés disso, o que se viu foi um vexame de proporções épicas, onde o microfone, em um gesto simbólico, foi cortado devido ao seu tempo excessivo de fala. Mas o que realmente ficou marcado foi a pobreza de conteúdo de suas palavras, uma repetição de temas que já se tornaram clichês, mudanças climáticas e erradicação da fome. Questões que, embora essenciais, parecem escapar ao controle do próprio governo Lula. Falar sobre a necessidade de coibir os efeitos das mudanças climáticas e erradicar a fome é, sem dúvida, uma tarefa que deve estar no cerne de qualquer agenda política. No entanto, quando um líder se limita a repetir essas premissas, sem apresentar planos concretos, a impressão que fica é de desespero. Lula parecia perdido em um labirinto retórico, onde o caminho mais fácil era recorrer a ideias gastas. O problema é que a realidade brasileira clama por soluções práticas, e não por discursos vazios. A própria gestão de Lula, repleta de promessas não cumpridas, é um exemplo claro de como o discurso político pode se desconectar da efetividade. Efetivos também são os jornalistas e colunistas que você encontra na Gazeta do Povo. Clicando no link, você encontra as melhores reportagens, além da informação em primeira mão. Clique no link e assine. Um dos aspectos mais preocupantes é a falta de clareza nas prioridades do governo. A impressão que se tem é que Lula está desorientado, navegando em mares de incertezas. Em vez de apostar em uma estratégia coesa e bem fundamentada, o presidente parece se entregar à improvisação, um retrato de um líder que não sabe para onde levar o país. Criticar quem é técnico em favor da improvisação é no mínimo preocupante. Isso denota uma visão arcaica de liderança, onde a experiência e a expertise são relegadas a um segundo plano. Lula, com isso, se torna o símbolo da desorganização, da falta de compromisso com a eficiência. Lula não é uma novidade no cenário político brasileiro. Sempre foi o mesmo. Sua trajetória, marcada por erros e acertos, agora revela uma faceta que muitos, especialmente os mais jovens, parecem não conhecer. A sua repetição de clichês não é apenas uma estratégia retórica, mas uma evidência de que, no fundo, pouco mudou. A crença em sua figura carismática esbarra na realidade de um governo que não entrega soluções. E, ao que tudo indica, a parte da população que o reelegeu, sem conhecer a fundo sua história, está prestes a descobrir que a figura que eles idealizavam é apenas um eco de promessas não cumpridas. Os erros, portanto, são muito maiores que os acertos. Neste cenário, Lula se torna um sinônimo da preguiça e do fracasso. Uma representação de um tempo em que improvisar era visto como uma forma de liderança. O que é preciso entender é que, em um mundo cada vez mais complexo, o improviso não é uma virtude, mas uma fraqueza. A necessidade de soluções efetivas e planejadas nunca foi tão urgente. E o corte do microfone durante o discurso de Lula não foi apenas um ato simbólico. Foi um grito silencioso de que o país precisa de um líder que saiba governar, que tenha um plano e, principalmente, que tenha a coragem de enfrentá-lo. A abertura da cúpula do futuro deveria ser um marco para discutir o futuro do planeta. No entanto, Lula conseguiu transformar o evento em um espelho de suas limitações. A falta de repertório, a incapacidade de articular prioridades e a dependência de clichês revelam que, ao contrário do que muitos esperavam, o presidente não apenas não soube como ocupar aquele palco, mas também não tem a menor ideia de como guiar o Brasil em direção a um futuro promissor. O que resta é uma desilusão coletiva, a percepção de que, enquanto o mundo clama por inovação e ação, o Brasil está preso ao passado, nas mãos de um líder que nunca soube como sair do lugar. E a gente pode te provar que Lula não sai do lugar há muito tempo. Na Gazeta do Povo, você encontra todo o conteúdo sobre o desgoverno que tira o Brasil dos trilhos e não sabe mais como voltar. Clique no link, assine e fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo com o melhor jornal do país. Mas a desgraça não para por aí. Afinal, a agenda de Lula vai durar cinco dias por lá, inclusive com a Assembleia Geral das Nações Unidas. A expectativa em torno da Assembleia Geral da ONU, que terá a presença do presidente Lula, é marcada por uma preocupação crescente. Após esse vexame passado por Lula, na Cúpula do Futuro, muitos se perguntam como será a participação de Lula em dias tão intensos na agenda na ONU. A primeira questão que surge é se Lula conseguirá apresentar um discurso que reverbere positivamente. Além disso, o peso da responsabilidade recai sobre Lula em um momento em que o Brasil busca se reposicionar no cenário internacional. A imagem do país está em jogo e cada palavra proferida pode reforçar ou fragilizar essa imagem. Os olhos do mundo estarão voltados para ele e a pressão para que traga algo de novo, algo que faça jus à relevância da ONU, é imensa. Como Lula conseguirá convencer os líderes mundiais de que tem a capacidade de transformar palavras em ações? O receio é que ele, mais uma vez, se atenha ao discurso vazio, reforçando a ideia de que está perdido em suas prioridades. Olá, eu quero dividir uma novidade com vocês. Eu estou voltando a escrever na Gazeta do Povo. Continuo no vídeo, até porque hoje em dia é inevitável, mesmo um vídeo tremido como esse aqui, mas o meu negócio sempre foi batucar no teclado, desde a época da máquina de escrever. Então, eu convido a quem ainda não é assinante da Gazeta a assinar e a gente tem esse encontro marcado às quartas-feiras na minha nova coluna. O mundo está meio de pernas para o ar, mas a Gazeta está de pé e o nosso encontro também. Até lá! E a Gazeta está meio de pernas para o ar, mas a Gazeta está meio de pernas para o ar. E a Gazeta está meio de pernas para o ar. E a Gazeta está meio de pernas para o ar. E a Gazeta está meio de pernas para o ar. E a Gazeta está meio de pernas para o ar. Obrigado.